O trabalho da Prefeitura na Lagoa das Bateias segue firme. Já foram retiradas mais de 10 mil toneladas de entulho e vegetação que cobriu o espelho d'água. Além da limpeza, a Prefeitura vai dar início à recuperação dos espaços de lazer no entorno da Lagoa. É a Prefeitura trabalhando pra gente ter cada vez mais orgulho dessa conquista. Então, vamos lá.